Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e lembrando gente, vamos fazer Twitter de segunda, na Twitch live, na Twitch rapaz, de segunda até sexta segunda sexta, segunda sexta, segunda sexta, segunda sexta, dez da manhã, até umas duas da tarde, só colar na Twitch você vai estar, acho que tem ideia comigo, seguinte gente, tô montando uma buildzinha aqui, agora eu não sei se é Yareli ou Yareli, eu achei Yareli mais chique né, mas tudo bem, se você gostar de Yareli, opção 1 se for Yareli, opção 2, sabe pra mim aqui no comentário, se é Yareli ou Yareli, falou gente bom, eu tô fazendo aqui uma buildzinha pra sobrevivência, eu acho que eu cheguei numa coisa assim como ela tá muito recente, eu fiz umas alterações aqui, eu tirei a buildzinha de dois dela, gente tá, então assim, a dois não é ruim, só que pra proar sobrevivência eu achei ela meio fraca, tá então o que eu fiz aqui, coloquei o Gloom aqui, que é a buildzinha do Sevagoth, pra deixar ela mais viva show de bola, a gente vai usar bastante A1, ó, gera 3 goblos de água, que persegue os inimigos e se explode com o contato danificado, sabe o que eu achei bom essa build, essa magia, ela levanta os inimigos entendeu, e eles ficam parados ali, tomando dano, isso é muito bom pra controlar o grupo, show de bola a terceira interessante também, tá vendo, tem um dano de corte, tá, então ela pode ajudar a procar alguma coisa também tá, e o 4, eu confesso que eu achei interessante, sim, não tem aquele dano, né, porque ela tem que juntar muito inimigo pra dar muito dano mas ela tá juntando muitos mob, então isso tá sendo bem interessante também a passiva dela é interessante, gente, ó, e aí ele recebe 200% de chance em crítica em armas secundárias tá, não vou usar armas secundárias, vou usar uma milizinha agora, tá seguinte, vamos lá pra build, ah, gente, uma dica aqui importante, hein tá vendo essa arma aqui, ó, a Caduce, tá vendo aqui, ó, a Caduce é uma arma nova, eu tô buildando ela aqui, eu não vou jogar com ela, lógico, porque eu tô buildando, tá mas eu vou mostrar onde você faz ela, ó, fica um bônus aí pra você, beleza ó, vamos lá, peraí, peraí, aqui, ó, tá faltando, tá faltando like da hora deixa eu tirar aqui o like também, deixa o like no vídeo e deixa também, ui, a inscrição, vamos lá deixa eu só mostrar aqui, é um bônus do vídeo, hein, rapaz, tá vendo, quem assiste o vídeo inteiro sempre tem uns bônus interessantes, aproveitando, gente, ó, tem um lock aí, que vai ficar de disposição um certo tempo, tá então se você ver daqui uns 5 dias o vídeo, ó, Caduce, é Caduce? Arma é Caduce? Ok, ó, tá vendo essa arma aqui, ó, Caduce, tá, ela custa 50 mil de créditos, beleza mas se a 4, tá disponível, chegou agora recentemente nessa atualização, só que pra você montar ela, você vai precisar da Bo, tá então você vai ter que escrever aqui, Bo, tá, você precisa fazer a Bo também, tá, é da Bo que você faz essa Caduce, beleza então é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho aqui, deixa eu pegar mais uma, vai, só pra gente mostrar aqui pra você na minha forja, vamos lá, Bo, eu devo ter pego mais uma? vamos lá, dois diagramas já tem bastante e vou pegar a Cadu aqui, ó, Cadu, tá, Cadu, ok, ó, beleza, vou comprar um diagrama dela, 50 mil de crédito, comprei show, você vai fazer o seguinte, gente, ó, aproveita que isso aí nem todo mundo ficou ligado nessa arma, tá eu achei ela interessante, eu tô buildando ela aqui, rapaz, tá ficando interessante, eu não vou fazer o vídeo dela sobre agora, tá, mas, ó, Cadu, beleza opa, Cadu, pra fazer a Cadu, também não precisa da Bo, show de bola, tá, então vai ficar a dica aqui e vamos mostrar nossa bíbliazinha da Yareli, 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 eu não sei como se pronuncia, mas, vamos lá, eu vou tirar aqui, vou colocar uma Celtrinha na verdade, eu, 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 até sem nada, mas eu vou deixar uma Celtrinha aqui, tá, tá, vai tá com o Reven, gente, tá, esse aqui também tá, aqui, aqui, eu já deixei uma Avenca vem cá, vamos colocar uma Avenca pra ela aqui, vou tirar o Reven, tá, vocês falarem, ah, mas tá usando com o Reven, verdade, vou tirar o Reven aqui, vou pôr uma coisa aqui legal, sem o Reven, aqui, ó, o Shatter, beleza, tá aqui, ó, bom, Bip, Hound, Gladiator, Blood Rush, mesma coisinha que tava fazendo antes, tá, ficou mais, será que ficou mais, dá pra brincar? dá, dá, tá, vou tirar corrosivo aqui, porque no corrosivo, peraí, deixa eu ver se ficou corrosivo, né, eu andei mexendo aqui, corrosivo dela, o que é interessante, ó lá, o status corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado, show, né, fica, fica interessante, beleza, tá, agora vamos pra Yareli, rapaz, Yareli, aprimorar, seguinte, o que eu fiz aqui, joguei um Guardian, joguei aqui, ó, tô montando os meus vídeos também, tá vendo, calma, que vai vir mais coisa aqui, tá, rapaz, eu tomei muito sal hoje, tomei moreno demais, caramba, ó, porque o Guardian e o Energize, flowzinho aqui, joguei aqui, gente, ó, na verdade, o Fyber não vai ter tanta influência na build aqui, ó, é, não vai, não, é, porque, olha, olha o que acontece aqui, tá vendo, ah, não, vai sim, rapaz, vai, hum, o item se faz seria legal, seria legal, mas, deixa eu ver quanto vai ficar aqui, ele vai ficar muito fraca, a bicha já é, já é meio papeleira, né, é muito pouco, muito pouco, vou ter que deixar o Fyber aqui mesmo, infelizmente, infelizmente, vou ter que deixar o Fyber aqui, a cabeça tem que entrar e sair aqui, porque a cabeça tá bugada, tá, 44%, interessante, aqui, ai, confesso que eu tava pensando, estava a pensar, ver os botões, se não teria interessante colocar alguma coisa pra dar uma dura, né, um Gladiator, ó, ó, melhor ainda, rapaz, vamos pegar um Gladiator aqui, ó, a Aegis, vai ser mais interessante, tá, vamos lá, deixa eu voltar aqui, vamos ver a redução de dano dela, acho que vai ficar mais tranquilinha, hein, quanto ficou? 48%, né, por que que eu pensei em Skit, ó, tá no Gladiator aqui, ó, e eu vou com o Balco Gladiator com a minha milizinha, tá vendo, ó, eu tô usando o Gladiator aqui, ó, tá vendo, ó, então eu tô com dois Gladiator aqui, já melhora bastante, tá, hum, o que a gente pode fazer também aqui na nossa arma, ela tá meio lenta, mas, 0.17, vamos dar essa situação, não, acho que vai aguentar, vai aguentar aqui, porque eu não tenho espaço pra colocar aqui um dano de velocidade de ataque, vai ser difícil, vai ter que ser isso aqui mesmo, tá bom? O que você poderia fazer aqui, se você achar necessário, é tirar aqui o Energize, é, até, até daria pra tirar o Energize, gente, mas eu vou manter aqui, você poderia colocar assim, o ataque, né, que é um, é um, é um, marcano, que dá velocidade de ataque, tá vendo, ó, se você achar que tá meio lenta, a sua, lenta, você pode usar ela, ou outra arma também, tá, eu lembro que é só uma sugestão, beleza, então vamos lá, flowzinho aqui, Adaptation, o Fleet eu coloquei, gente, por causa do Gloom, certo, porque o Gloom ali, ó, eu custo 50, mas depois vai custar o que? Vai, vai custar ali, Energia, 65, 20, vai custar bem pouquinho, beleza, aí aqui eu tenho aqui, ó, pra usar o 4 bastante, ó, vezes 100 de energia, vai custar 40, e o 1 da bolinha custa bastante, vai custar só 10, tá vendo, O custo de energia era 25, foi pra 10, beleza? Um guardiatorzinho, o Rage, pra quando eu apanhar, dar um pouco de vida pra ela, né? Energia, na verdade, né? Eu acho que até com o Rage aqui dá pra ir pra tirar o Energeist, mas eu não fiz esse teste. Depois, se você quiser fazer um teste e explicar pra mim, Dan, eu fiz o teste sem Energeist e deu certo, tá? Porque eu acho que aqui vai ser suficiente. Eu acho, vamos ver. Bom, vestiu o charge, eu coloquei aqui também, pra aumentar o dano da nossa melizinha. E bora pro vídeo. Vamos lá, ver o que vai dar. Tá usando aqui nosso cachorrinho, nosso chuchuquinha aqui, pra dar um pouquinho mais de itens pra gente, né? Sei lá, ter uma minhada legal. Show! Também tô usando aqui, interessante pra vocês, mostrar pra vocês. A Venka, a Cicron. Tô ainda brincando com a build ainda, tá? Vou deixar aqui assim, ó. Tá no máximo, tá com 60% já de... Tá com radiação. Não mexi na build, não sei uma coisa que eu vou deixar mais pra frente ainda, tá? E... Tá, 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 me acerto, eu vou tá com o Riven. Aí você vai chorar, porque tá com o Riven. Ah, com dano, o que você pode colocar aqui no lugar dela? Deixa eu pensar aqui... Ah, vigilante, vai... Vigilante, isso ali é interessante. Isso é interessante. Poderia fazer isso aqui. Palosa? Beleza, vamos lá, vou deixar ela com o Riven, tá? Porque eu não vou usar o tiro com ela, eu vou só realmente usar a nossa Yarely. Oi, Yarely. Falou? Vamos lá. Vamos agora fazer o quê? Vamos ao nosso simulacro da vida real. Pera aí. Diz o seguinte, ó. Ah, tem as efêmeras também. Depois eu faço um vídeo sobre as efêmeras. Calma que eu tenho umas dicas aqui, tá? Vamos deixar o nosso jogo no solo. Opa, solo aqui. Aqui no aço e no solo. Beleza? Vamos aqui. In Void. In Anny. Lembrando, os inimigos são no level 125. Tá mais. Ah, segurou. Deixa. Deixa eu dar um ok pro rapaz aqui, que ele quer treinar o clã. E se eu faço a impressão, eu vou falar pra ele aqui rapidinho, ó. Sim. Só acabar de gravar um vídeo aqui. Bom, o que que manda assim? Eu falo o seguinte, ó. Vou coer o risco, né? Mas vamos lá. Eu tô falando aqui com o Prime e Marcio Sil. Tá vendo? Perdoa, incômodo. Eu vou seguir seus seguidores recentemente no seu canal. Gostaria de perguntar. Ainda tem vaga do clã? Tem vaga sim, rapaz. Quem que tá entrando no clã? Graças aos seus vídeos. Olha, gente. Não tá nada marcado. O cara mandou uma mensagem aqui agora. Graças aos seus vídeos. Sou Marcia12. Em menos de um mês, para quem não joga muito, conseguir um grande progresso. Opa, legal. Opa. Legal. Deixa. Você está no vídeo de hoje. Boa noite. Valeu. Um abração pro Prime e Marcio. Falou, Marcio. Deixa eu só tirar aqui pra você ficar. Deixa aqui assim. Olha, coisa totalmente que a gente fez sem... Vamos lá. Vamos lá. Estamos com... Opa. Confundi todos os botão aqui. Vamos lá. E a Yareli. Vamos lá fazer a sobrevivência. Vamos colocar uma bolachinha de mana. Pô, achei legal essa infêmina, né? Ó, show, né? É, rapaz. Essa aqui... Essa aqui é... É elétrica. Eu acho elétrica. Não é essa, não. Essa aqui é da Sarin, rapaz. Ó, apetei o 2 aqui da Goom. Ó lá. E vai. Vamos ver se a gente vai funcionar. Ó que legal dentro dela, gente. Ó, vamos lá. Deixa a bichinha vir aqui. Ó que interessante. Joguei a bolinha. Os bichinhos, tudo com a bolinha lá. Subindo, ó. E volta a usar o 4. Rapaz, esse 4 aqui é o demônio, rapaz. Olha isso. Tá? Mas não tá matando. E o 3 é legal. Você vai dar o 3, ó. Fica esse redomuinho aqui, ó. Coltando o bicho, tá vendo? Mas no aço, ele... É como eu tô com pouca força, né? Aí talvez eu funcionaria fazer uma build em grupo, tá? Aperta um sempre, ó. Tá vendo, gente, ó. Põe umzinho aqui, ó. Só põe um, ó. Pá, põe um ali. Tem muito bicho solto. Aperta esse aqui, ó. Pá. Tá vendo? Agora esperar, ó. Ó lá. É, vou ter que usar a mana. Porque eu peguei a mana aqui, ó. Já tá enchendo aqui, tá vendo? Show. Ó, aperta um. É só apertar um em vez de quando, gente. Aperta um ali, ó. Rapaz, essa avenca tá muito boa. Ó lá. Aperta um em vez de quando. Tá? Faz-se não tomar muito dano aqui. Porque os inimigos foram presos no alto, tá vendo? Se o bicho pegar... Até tu pato. Tudo tudo bicho, né? Ó, tá. Alguém tá... Alguém tá... Tá fadeando ali de mim. Ó lá. Show, né? Então. Qual que é a mecânica aqui? Joga um em vez de quando aqui, ó. Isso aqui vai ajudar os bichos a ficar presos. Ó, tá vendo? Vai, tá tomando dano, ó. Tá vendo? Tão tomando dano ali, ó. Tanto do meu... Da minha 3 que tá rodando aqui. Quanto das bolinhas. As bolinhas também dão dano, né, gente? Dá pra fazer uma build melhor. Store, prato, show em grupo, tá? Ou... Tá fazendo uma lookzinha. Não sei se vai fazer um look, mas... Ó, vem aqui, plá. Show, né? Eu vou pra um lugar mais aberto. Só pra gente brincar um pouco mais. Aqui tá meio apertado pra poder enxergar as coisas aqui. Vamos ver se eu achar alguma coisa no mapa. Sai, filho. Eu só quero passar... Hum... Não é muito bom. Deixa eu ir pra um lugar mais aberto. Deixa eu... Eu vou tentar olhar... Geralmente pra cá ou pra lá. Vou entrar... Vou olhar lá. Deixa eu ver... Não. É, aqui não é tão ruim. Vou desfocar aqui um pouquinho. Aqui é um pouco mais alto. Dá pra vocês verem a bolha, entendeu? Só os inimigos chegarem aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha a distância do Gloom, tá vendo? Como que é grande, ó. Bastante, né? Olha lá, ó. Até aquele ponto aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha lá, ó. Pra você ver, ó. Ele vem daqui, ó. Olha o círculo que ele tem, ó. Do Gloom. Pum. Daqui até lá, ó. Enorme, tá vendo? Enorme. Show, né? Cadê os inimigos? Venham pra cá, por favor. Não fique com medo. Aí, ó. Jogo um neles, ó. Pum. Olha lá. Jogo um. Pum. Legal, ó. Aperto o três. Tá vendo? Agora vou apertar o quatro. Olha o interessante o quatro. Aperto o quatro ali, ó. Rapaz. Quanto mais inimigo tiver nessa bolha aqui, mais dano ela dá, tá? Apertei. Epa. E vai longe, ó. Pera. Vou pegar a bolinha aqui. E vai, ó. Vamos ver quando a gente vai pegar nosso acólito, né? Ó. E o gol? Assim, eu vou tentar fazer uma build sem usar, mas aí esses bichos tão... Ó que legal, quer ver, ó. Tá jogando essa bolinha aqui, ela tá muito... Olha lá, olha lá. Seu bolinha foi? Olha lá. Ela foi lá em cima, você viu? Perceberam isso? Ó. Ó, ela vai lá, ó. Tira assim, ó. Aqui. Só pra me botar. Quer ver. Aperto o três aqui, pra deixar esse... Quer ver? Parece um molhidor de carne esse negócio aqui, né? Estou escondando ali, pá, pá, pá. E aí, o bicho apertou, aperto o quatro, junta os bichos, ó. Pronto, ó lá. Se tivesse um pouquinho mais de alcance esse negócio aqui, ele tem um dano reduzido, ó. Aperto um de novo aqui. As bolinhas pra ficar empurrando os bichos. Ah, olha o negócio que caiu. Que coisa louca. Olha ali. Olha o negócio. Olha onde foi passar o... Não é possível pular ali. Olha. Ó, você viu? Você viu de onde caiu os mods? Já, já. Eu também vou. Você viu que caiu os mods? Que doideira. Você viu lá os mods? Caiu os mods. Volta. Depois que você dá uma pausa no vídeo, gente. Você viu que eu fui lá, os mods caindo lá de cima do criado? Rapaz, aí, ó. E a relice tá fortezinha, filha. O bom que eu deixei aqui com bastante... Bastante madura. Então, ela ficou mais tanho. Dá pra fazer com mais dano, tá, gente? Isso é uma sugestão ainda. É um personagem muito recente. Então, a gente tá brincando aqui com o nosso... Rapaz, nove e meia já. Nove e meia da manhã. Eu tô gravando um vídeo de manhãzinha. E você vai clicar na live aí, ó. Dez da manhã até as duas da tarde na Twitch. Pode vir aí todo dia. A gente vai... Igual é coisa de louca, rapaz. Vai até fazer live todo dia. Ou, não. Primeiro, sábado e domingo, né? Senão, a gente toma impeachment da namorada, rapaz. Você já pensou? Hum. Aí, não dá, não, né? Essa bichinha fica triste, sozinha, magoada. Aí, ela vai lá, tocar a campanha lá do vizinho. Falou, vizinho, você tem açúcar? Aí, mas o namorado não tá aí? Não. Ih. Ah, eu tenho açúcar aqui, mas... Vem, deixa eu vir aqui. Vem cá. Aí, já viu, né? Quando você for passar, as gaiadas saem arrancando os cintos da rua. E já percebeu que é coisa legal, né? Então, lives de segunda a sexta-feira. Com o tomo aqui, 50%. Ó, muito bicho junto. Pegar o seu guarda de manhã aqui. Daí o do furacão. Ó, tá vindo agora o sapólito. Só é ruim se a porta desistir da nossa energia, né? Mas eu acho que a Yarelle aqui vai aguentar o tranco, hein, Yarelle? Vamos ver se a gente vai aguentar o tranco. Troca aqui, umas bolinhas aqui. Vamos lá, você e eu. Toma, 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 toma. Ó, 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 ó. Calma, ó. Não bate nela, não. Ela mandou nos ela. Rapaz, foi ali, né? Aí, nossa arminha tá tudo bem. Tá bom, né? Vamos pra extração. Se você tem gostado do vídeo, deixa eu só ir pra extração aqui. Nossa, Yarelle, vamos pular. Pode ir embora de dash. Vai, ó, 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 rapaz. Tô ficando bom nesse negócio aqui. Um dia eu aprendo a jogar esse trem aqui do art frame. Ó, pá, pá, pá. Show, né? Ó, eu posso deixar uma sugestão. Ah, deixa eu só comentar uma coisinha rapidinha aqui. Vixe, ó, olha só os bagulho. Uau, mais um. Uau, mais um. Uau. É, rapaz, tô na Twitch aí. Lembrando, ah, deixa eu só deixar aqui, gente. Rapidinho. É isso que eu ia mostrar pra vocês aqui, ó. Twitch. Se você entrar aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, tá? Entra no Twitch. Twitch.tv barra Dan Underline Robson. Rapaz, eu tenho o Dan Robson. Eu esqueci a senha. Que dita? Eu não lembro a senha. Ah, a gente não manda a senha de volta. Eu tenho que fazer outra conta. Rapaz, é complicado. Depois dos 20 anos, a gente vai esquecendo as coisas. Coisas. Opa, eu tive de elemento aqui. Ó, só pra gente finalizar o vídeo aqui, gente, tá? Ah, o que tem de bom aqui, olha só que legal. Eu tô farmando. Assim que eu tiver umas boas dicas aqui, ó, eu mostro pra vocês, ó. Tá vendo aqui na aparência? Vamos lá. Tem umas efêmeras novinhas. Eu vou fazer o vídeo. Amanhã aproveita pra trazer o seu vídeo, porque eu vejo que eu consigo pegar todas elas. Anexos, efêmera. Eu gostei dessa efêmera aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é nova, essa aqui é nova. E essa aqui tem uma de elétrica, que é bem pequenininha, rapaz. Eu não... Elétrica. Ó, essa eu achei legal. Tá vendo, ó? Que é de gelo. Essa aqui eu achei legal, que é que eu peguei com quem ela? Com a Sarin. Acho que foi o Sarin. E tem uma outra que eu já peguei também aqui, rapaz. Mas confesso que... Essa aqui, ó. Mas não dá nem pra ver. É aqui, ó. Bem no capacete dela. Bem pequenininho no capacete aqui, ó. Então, assim. Ah, é efêmero, sabe? Me achei meio cocôzinho, mas tudo bem. Eu gostei dessa aqui, ó. Essa aqui, eu gostei dessa aqui. Achei legal. Ficou com a Yardley. Falou, gente. Obrigado pelos likezinhos. E até mais tarde. Deixa o like. Lembrando, tô na live aí. De segunda a sexta-feira agora. Rapaz, é muita loucura. Falou, tchau.